O atleta foi convidado com exclusividade no Brasil para participar de quatro eventos mundiais na modalidade de levantamento de peso. Marcelo está hoje entre os cinco melhores atletas do esporte do mundo, mas precisa de apoio para viajar e participar das competições que serão no México, Espanha, Rússia e Argentina. Ter esses eventos por esse convite é muito, mas é muito emocionante, principalmente por um convite de um Arnold, um Arnold Europa, que é o mais visado do mundo. E eu acabei recebendo esse convite e fico lisonjado. Porém, a gente fica aguardando conseguir levantar finanças para poder chegar até lá. Como são datas diferentes, são datas extraordinárias que tem para cada patrocínio. Porém, o mais próximo é o México agora, que na próxima semana eu tenho que estar levantando perto de R$ 11 mil, até porque tem equipamentos para a gente poder levar, comprar e levar. O próximo seria Madrid, na Espanha, que já é em setembro, aliás, em outubro, que tem as datas vigentes ali. Então, para esses dois seriam os mais importantes agora, logo de início. As empresas interessadas em apoiar o atleta podem acessar o perfil de Marcelo Biero Oficial ou entrar em contato pelo telefone 988 18 23 19.